Tomada número 1. Um dos raros momentos em que Juju não está dormindo, mamando ou chorando. Conta aí, Júlia, qual o significado de ficar tão calminha? Conta aí, papai, que agora eu tô cheinha, já mamei bastante, já dormi o dia todo e não quero mais nada. Daqui a pouquinho eu me empolgo e começo a chorar de novo, mas por enquanto eu tô toda tranquila. Né, mamãe? E conta pra nós, quando é que você vai começar a dormir e deixar seus pés dormir um pouquinho? Rapaz, tá tirando o meu sono, né? Eu não tenho culpa, eu só quero dormir e só quero acordar e só quero mamar e dormir e fazer cocô e mais nada. Quem mandou, quem mandou, agora eu tô aqui, agora aguenta, aguenta, aguenta. Tá bom, eu aguento, mas quando que a gente vai começar a brincar nós dois? Você tem que me ensinar a brincar pra depois eu ir aprender, porque se eu não sei brincar ainda, né? Eu não sei brincar. E essa ali, eu tô com fome. Mamãe, cadê você? Mamãe, mamãe, cadê você? Mamãe, vem pra cá mamãe, vem, vem, vem. Mamãe tá tomando banho, deixa ela tomar banho. Ela precisa descansar um pouquinho, tu passou o dia todo pendurado no peito. Hum, sei não, hein? Tá, eu vou dar um tempo pra ela. Mas por enquanto vai arranjando pra mim comer. Tá, vou pensando no teu caso. Alô? Oi? Ô, meu bocão, ô, meu bocão. Meu gatoso, gatoso. Oi? 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 Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, linguão, gatoso. Não, não tô com fome, não sei. Eu tô na coisa, eu sei que tô bem. Eu sei que eu tô bem. Não, não tô com fome. Tchau, tchau.